Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo pra vocês de maquiagem. Sim pessoal, desculpa porque eu tava um pouco sumida, porque eu tava muito ocupada, vamos dizer assim, com os meus trabalhos da escola e etc. Mas hoje eu vim aqui com tudo, fazer esse vídeo maravilhoso para vocês, né? Maravicharis de maquiagem. Hoje eu vou ensinar uma maquiagem super, super simples e super linda, super gatilda, super bonita. Então vamos lá, então já deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e então bora lá! Ah, e não se esqueça de compartilhar o meu vídeo para todos os seus amigos e para os seus familiares. Então, agora sim, vamos lá! Você vai precisar de... gente, rapidinho que eu precisar de... não vai ser pausando porque eu tenho que pegar aqui na minha gaveta aqui embaixo, que ó, bem aqui embaixo de vocês, abriu uma gaveta e eu vou fazer com você a maquiagem com a gaveta. Então pessoal, você vai precisar... não é de novo obrigatório você usar isso, você pode usar direto sua base, mas eu indico vocês comprarem, é da Fenza, eu não sei se é da Fenza, eu acho que pode ser da Sephora também, eu não sei, da... acho que é poção mágica de unicórnio, aquele negócio que protege, olha, foca, aquele negócio que protege, gente. Sua pele, ó, que é muito tirosinho. Eu uso esse para fazer as maquiagens, vai precisar de uma base da sua pele, ó, gente. Para vocês que podem estar mais escuro, mas olha, a gente, a minha é mais assim, dessa cor aqui. Uma base, um corretivo líquido, eu tenho... gente, olha como eu sou chique, um corretivo líquido, que é o seu meu, que eu uso, ou um corretivo em bastão. Eu prefiro o líquido, mas tudo bem, você pode usar o que você quiser. Viu, gente, como eu sou chique, eu tenho duas opções para vocês. Tá? Você também vai precisar do pó, né? Eu gosto desse pó. Você pode usar também um protetor para a sua pele, tipo, isso aqui é um protetor, gente. No caso, não é bem... bem um protetor. A gente esqueceu de falar que eu estou com esse lacinho. É um protetor de sol, né? É... protetor solar. Você pode usar um dia de noite, também, não sei, vocês que sabem. E um blushzinho, é claro, né, gente? Mas antes de eu pegar esse blush aqui, estou escolhendo um blush. Acho que eu vou pegar esse aqui, gente. Tá, isso aqui não é um blush, tá, gente? É que eu estou falando que nessa parte aqui de baixo tem blush. E eu gosto desse blush porque é bom. E também vou pegar para fazer corretivo e tomar a luca. É... como falas... Gente, para que... É... como falas... Eu não vou botar glitter dessa vez, tá? Mas eu posso fazer outra maquiagem com vocês, tipo, para carnaval no próximo canal, que ainda demora muito. Com esse glitter aqui. Gente, precisamos fazer outras maquiagens de canal super lindas. Eu já tenho 100 maquiagens aqui na minha cabeça. Tá, então, gente. Eu vou fazer... como é que fala? Gatinho. Querendo negócio, tá, gente? Isso aqui não é cílios, tá? Pois isso, gente. É meu cílios mesmo. Porque todo mundo fala que meus cílios são grandes. Mas todo mundo fala que meus cílios são grandes. Isso é verdade. Tá, gente? Eu vou fazer gatinho. Assim, gente. Para quem não sabe, eu não tenho... É... Aquele negócio delineado para fazer gatinho. Então, eu uso isso aqui. Que é uma palheta de sombra que eu amo muito. Que tem cores mais... Gente, a palheta é assim. Sabe qual é a cor mais feia? Que eu acho que não é mais feia. Mas é... Acho que é para fazer aquele negócio. Ótimo, ó, a palheta é a palheta sum. E a cor sum é essa cor aqui, que eu não tenho glitter nem nada. Eu posso fazer uma com... De acordo com a minha maquiagem, eu posso fazer uma... Uma coisinha no meu olho. Eu posso usar esse aqui sum. Então, eu vou deixar aqui só para poder deixar separado. E tem também meu lencinho de empato muito importante. E também minhas esponjinhas para fazer. Eu também passo com pincel, às vezes. A gente gosta de pincéis lindos de sereia. Então, mas eu acho que hoje eu não vou usar pincel para ficar mais chique. Mas não tem nada a ver disso, né, gente? Então, vamos começar. Minha pele já está limpa, mas... Minha pele já está limpa porque eu... Ó, faz tempo que eu não faço maquiagem. Faz tempo também que eu não faço vídeo aqui para o canal. Bom, é isso que eu estou fazendo isso para postar. Gente, eu vou começar passando o meu... Isso aqui, ó. Aquele que eu te falei da Fenza. Essa é uma marca muito boa, tá, gente? Precisa bem pouquinho porque eu não... Não sei porque eu vou passar isso porque eu quero. Cheiro maravilhoso isso, gente. Estou botando igual aquela gente, blogueira. Sabe? Só porque eu sou chique mesmo. Vou espalhar aqui, gente, três gotinhas. Três gotas. Uma aqui na testa, duas aqui na mochila. Vou espalhar logo para não cair. Você pode espalhar com o pincel, mas eu não recomendo porque... Sabe o resíduo que tem no pincel da base? Então, esse resíduo, como isso aqui é tipo meio úmido, isso aqui pode... O resíduo pode passar para isso aqui. Então não vai valer nada a pena você passar isso. Senão você já faria a maquiagem, tá? Direto. Gente, desculpa o barulho, porque eu estou sentindo alguma coisa aqui na rua. Parece que está tendo uma festa, no coronavírus, porque nem pode isso. Por isso, tinha que montar. Gente, está tendo barulho, ó. Está escutando? Eu não sei o que é isso, gente. É muita loucura aqui perto de casa, gente. Tem... É... Não vou contar dos pessoais, mas... Para as pessoas não querem constrangidas mais. Gente, uma mulher gritando, gritando, cantando. Sabe qualquer pessoa que canta, mas ao mesmo tempo grita. Então essa mulher está cantando e ao mesmo tempo gritando. Com a música. Olha aqui o barulho, ó. Esse outro barulho do meu pai está no alto, então não liguem, tá, gente? Fotos em mim na minha maquiagem. Quando você sei que vai dar para aparecer, tá, gente? Enquanto isso que eu estava conversando com vocês, estava secando a minha coisa que eu botei. Foi o meu pai que comprou para mim da festa. Eu amo isso aqui, é muito bom. Tá bem cheio, porque eu não faço muita maquiagem, só assim, quando eu vou para alguma festa cheia, de 15 anos, ou casamento e tal. Que nem que está tendo casamento, aliás. Vamos começar passando a minha base aqui. Minha base, vou começar passando ela. Eu passo ela com esponjinha, gente. Ou com pincel, hein? Eu passo a esponjinha só para ficar chique hoje. Gente, a minha esponja tem card, olha isso. Olha isso, tá vendo? Tá vendo, gente, ó? Tem card, olha isso, ó. Eu tenho que lavar, né? Eu sei que vocês estão falando. Você tem que lavar, garota. Tem que lavar. Eu acho que eu botei muita... Coisa na minha esponjinha. Tá, gente, fiquei um pouquinho até porque eu estava lendo ali. Mas tudo bem. Olha aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui. Porque eu botei muito baixo. Tá, mas tudo bem. Eu vou espalhar. Botar uma aqui, uma aqui. Uma aqui, uma aqui. Uma... Uma... Aí, gente, fica tipo, meio relevinho. Quando você bota, não sei se você vai dar. Para vocês verem. Mas olha, tá vendo? Que tá meio relevinho aqui na palma. Então, o que eu faço? Eu exprimo. Primo. E passo. Gente, não sei o que dá para ver aqui, ó. Os pingos. Os pingos, gente. Ó. Tá vendo? Estou na minha testa também. Então, vamos espalhar. Eu já boto aqui com a cara espalhada. Em um, dois, três e... Gente, esqueci de falar. Não se esqueçam de se inscrever lá no meu Instagram. Que é manu.marques20. A gente está rumo a 500 seguidores. Sim, gente. Cresceu muito. E muita gente me divulgou. Estou muito feliz. A gente falou nisso. Eu já passei aqui. Enquanto eu fiz a minha máscara, né? E... Olha. Gente, posso ser. Minha máscara não virou muito diferente. Eu não passei, ó, o reboco. É... Porque tem gente que faz, ó, o reboco. Que eu estou vendo aqui no espelho. Gente, por isso que está cortando no meio o meu rosto. Então, eu vou ficar mais ou menos assim para vocês verem, tá? E... Agora vamos passar o corretivo. Ou é primeiro coisa, depois o corretivo. Ah, não, gente. Estou muito enganada. Não, é primeiro o corretivo. Vou passar debaixo dos minhas. Sou Lairas. Eu sempre faço um quarto, gente. Para poder fazer um corretivo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, o meu corretivo... É um... Corretivo líquido, tá? Gente. Só para vocês saberem. Eu passei, gente. Aqui o corretivo. Aqui debaixo. Aqui três pontinhos. Na testa. E um aqui do lado. Tá? E eu estou fechando aqui o meu corretivo. Gente, para quem não sabe, esse corretivo é vegano, tá? É da Axelove. Não, Max Love, gente. Me enganou. Muito bom. Eu acho que ele é muito bom para fazer essas coisas e tal. Tá, gente? Recomendo. Esse eu vou passar sem... Não, mas eu vou passar com a minha esponjinha específica para isso. Então, gente... Eita. Caiu. Essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Que ela tem... É meio... Como fala? No formato de um cristal. Porque é isso que encaixa debaixo do outro. Ai, gente. Eu esqueci que eu sempre fico também com a minha garrafinha de álcool. É muito importante passar álcool em gel, tá? Tomem os cuidados da quarentena. Desculpa. Sem álcool em gel. Eu uso em máscara. Lave bem as mãos. Tá? E antes de fazer a minha maquiagem, esqueci de passar uma álcool em gel que fica em cima da minha penteadeira. É por isso que tem espelho ali e eu fico olhando pra toda hora pra poder passar os meus negócios, gente. E quando eu passar, eu já volto com você em 3, 2, 1... Já... Gente, já passei o corretivo. Não tá dando muito bem pra ver como é que a câmera. Então, eu vou trazer mais pra perto. E... Já vou saber como é que ficou. Vou botar aqui. Tá? E... Uma coisa pra vocês, pessoal. Gente, é... Eu vou fazer aquele velho truque de afinar o nariz pra ficar com o nariz. Gente, vai ser bonito, tá? Nossa, esse corretivo que eu passei ficou bonito. Tá? Gente, ficou corretivado. Hum... Que chique, né? Gente, pra fazer esse velho truque, você vai precisar de pó. E... Não, primeiro... Antes da gente fazer esse velho truque... Gente, vamos... Alquim, um pouquinho caiu na minha roupa de álcool. Aquele que eu passei na mão agora mesmo. Pra gente poder, gente, fazer esse velho truque... A gente precisa primeiro do pó. Vamos passar agora... O pó é o chacoalho, assim, pra cá. Porque ele tem uns buraquinhos pra cair. Gente, se eu olhar pro lado é porque talvez a minha cachorra tenha entrado. Porque ela tava dormindo lá no pé do meu pai, dando aula. Porque ela sempre faz isso. E... Quando ela acorda, ela fica revoltada. E não sei por que é. Mas ela vem aqui pro quarto. Toda vez que eu tô gravando. Chacoalhe, chacoalhe pro um lado. Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe pro outro. Gente, acho que já tá bom de chacoalhar. Já tá bom. Olha, gente. Eu boto esse pó que é bem branquinho, ó. Pra vocês verem. Pó fácil, transformador, alguma coisa. E, gente, tem bastante pó, tá? Porque eu uso pouco pó. Porque eu não faço muita maquiagem. Pronto. Eu vou pegar agora o meu negocinho de palha. Gente, mil desculpas. E depois eu vou pedir desculpa pro meu pai também. Quando eu acabar a aula. Porque eu derrubei o nosso muito desastrado. Eu derrubei... Como fala? Meu pente de cabelo. Pente não, minha escova. Eu derrubei. Então, gente, agora eu vou passar um pouco aqui no corretivo. Pra dar uma clarioda. Porque ficou um pouquinho mais escuro. Sabe, gente? Ah, gente. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Uma coisa no Red Cross Clara. Sim, mesmo. Meu iluminador sumiu. Serião, gente. Serião. Sumiu mesmo. Sumiu mesmo, gente. Tipo, os maquiadores profissionais vão falar. Ela tá passando um corre... É, pó. Tudo errado, né? Assim, eu passava um pouquinho de cara no meu cabelo. Olha isso, gente. Eu tô... Pó no cabelo. Ela já me tá falando assim. Ah, essa menina passa tudo errado. Gente, eu não posso fazer nada. Porque... É, meu gente, de fazer maquiagem é assim. Então, eu não posso fazer nada, querida. Tchau, tchau. Bye, bye. Goodbye, goodbye. Goodbye. Não posso fazer nada, menina. Então, tipo, ela vai deixar essa garota maluca. Tá passando pó errado. Tipo, ela não vai ver o meu canal, não. Não vejo o meu, não, querida. Toma, 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 toma. Respeito com todo mundo, tá, gente? Eu tô olhando pro espelho, mas eu tô falando com vocês. Então, é isso. Pronto, gente. Passei pó. Pá, cop. O pó. E agora, a gente vai pra onde, gente? Eu já passei o pó. Afinal, o nariz. Gente, pra você afinar o nariz, você vai precisar. Eu não sei se eu vou usar o líquido ou coisa, mas que eu vou usar o bastão. Só pra gente ver como é que ele funciona. Tá, eu vou passar aqui. Pronto. Você passa assim, ó. Essa região que você quer afinar, tá? O que você vai fazer? Aí você vai espalhar. Eu faço assim, tá, gente? E funciona super. Eu recomendo. Ah, não. Esse aqui é o de... Esse pente tá falando aqui, gente. Porque eu não tô podendo plugar certo. Esse aqui, gente, que eu uso. Essa aqui com essa pontinha assim. Gente, eu não tô falando só porque eu tô espalhando, tá? Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Gente, deu. Eu agora vou passar um pó do lado pra poder... Dá uma... Uma final. Gente, olha. Super funciona, mano. Ele ficou tipo, ó. Fininho. Essa técnica é muito fácil de fazer. E funciona super. Super. Gente, agora eu vou voltar aqui quando eu achar meu iluminador. E depois a gente vai pro gatinho, né? O delineador. Mas, gente, eu não achei realmente o meu... Iluminador que eu tenho. Mas eu volto aqui quando eu... Eu vou procurar um pouco. Se eu não achar, eu volto pra gente poder fazer o delineador, tá? E eu vou procurar um pouquinho. Beijo. Até quando eu voltar, se eu conseguir achar, né? Gente, eu não achei. Mas... Eu achei uma coisa muito legal. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Que dá a minha iluminação. Isso aqui... Eita, desculpa, gente. Olha. Esse negocinho aqui, tá vendo? Que ele é super lindo. Super portátil. Ó. Tipo, você liga. Se você quer a sua luz assim. Que também fica, tipo, super lindo. Pode fazer seu olho mais forte. E a mais forte de todas que eu tô usando pra fazer maquiagem que eu achei. E quis usar. E tem que carregar depois, tá? Meninas. Só pra vocês saberem. Eu vou deixar assim pra eu poder ficar uma iluminação. Pra vocês conseguirem ver melhor. Minha maquiagem que eu tô fazendo. Então vamos para o delineador, gente. Porque dessa vez não vai ter... Ah... Ai, como é que fala, gente? Toda vez eu bugo. Ah... Iluminador. Dessa vez não vai ter iluminador. Porque eu sumi com o meu iluminador. Não sei aonde que foi parar. Não sei. Mas... Tem o meu porém que eu vou fazer o delineador agora. Gente, eu acho que eu vou fazer com um batom que eu tenho. Eu não vou fazer com aquele que eu tinha falado pra vocês. Porque eu achei melhor fazer com um batom. Porque batom deixa um aspecto mais... Assim... Mais melhor não. Melhor. Vou escolher a cor do batom aqui. Eu vou usar pra fazer o meu delineado. E não volto com vocês porque... Eu não vou voltar, né? Porque eu... Ah, gente. Eu acabei de achar um iluminador assim, ó. Um baixão. Eu vou passar, então, esse aqui. Porque... Eu... Quero. Pronto, gente. Passei, olha. Uma coisa aqui, né? Não dá pra ver mais. Eu passo com o dedo mesmo porque, assim... Eu acho que deixa uma marca bonita. Olha, gente. Eu não sei se ficou muito bonito, mas... Eu não posso reclamar. Não sei se ficou muito bonito ou não. Tá? Gente, ó. Ficou assim na minha pele. Eu não sei se ficou muito lindo ou não. Porque ele é bem fraco. Mas já no nariz, minha filha, ele solta um berrão. No nariz dele fica muito lindo. Mas no nariz todo... Vocês passam iluminador... Me falem aí nos comentários. Vocês passam iluminador no nariz todo ou sobre a pontinha do nariz? Coloquem aqui embaixo nos comentários, tá, gente? SMR... 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 E aí? Gostaram do SMR? No próximo vídeo vai ter SMR também. Tá bom? Porque SMR é muito bom. E aí, gente? Gostaram do SMR? No próximo vídeo vai ter SMR também. Querem mais SMR? Deixam aqui embaixo nos comentários. Hashtag Manu faz mais SMR, por favor. Gostei muito. E deixam comentário fofinho, tá? Vamos voltar para o vídeo. Mas foi. Gente, depois eu tenho feito SMR, como eu falei, ficou gritante esse negócio no meu nariz. Eu nem sei se passou isso da validade, porque eu já tenho, tipo, há muito tempo. Pera aí que eu já volto com vocês. Gente, voltei. Agora vamos fazer o delinor. Delinor? Vamos fazer o delinhado. Vou pegar um lencinho, ó, gente, SMR. Isso é um momento super SMR. Eu peguei lencinho para poder limpar a ponta do pincelzinho, porque eu uso bastante para poder fazer delineador, que eu amo esse pincelzinho, para poder fazer delineador. Então, eu gosto dele. Então, eu vou limpar ele para ele ficar bem limpinho, sabe? Para não ficar nenhum resíduo, sabe? De maquiagem nele. Tá. Agora vamos escolher uma cor do batom. Acho que pode ser um amarelo, gente. Será que combina? Ou azul. Ou laranja. Acho que vai laranja, né, gente? É neon, tá? Os batons que eu tenho é neon. Falam aí aqui embaixo se vocês querem a próxima maquiagem de soft girl. E girl não, porque eu vou deixar aqui em cima nos cards uma maquiagem que eu já fiz de e girl aqui no canal. Se você não viu, vou deixar nos cards. Corre lá e vê tudo, que tá maravilhoso. E ainda dá umas dicas de look para e girl. Na verdade, eu que montei os looks para mostrar para vocês com a maquiagem qual que ficou mais e girl. E, gente, essa maquiagem vai ficar muito linda. E botem aqui embaixo nos comentários se vocês querem passar soft girl, tá? E eu esqueci o nome da outra girl. E vocês botem aqui embaixo, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho do batom na ponta para poder fazer. Quando estiver bem cortadinha, porque a gente já tá no... Assim na ponta. Ai, meu Deus, caiu aqui. Tá, vou tentar fazer aqui, gente. E já volto, primeiro lado. Gente, voltei aqui porque o primeiro lado eu já fiz, olha. Como ficou bem lindo. Bem gatilha, né, gente? Falei que essa maquiagem fica muito gatilha. Eu não achei, gente, que mudou muita coisa. Mas vocês que decidem, tá, gente? Se viram você decide, brincadeira. Mas eu posso fazer vocês decidem também, tá? Gente, eu amo uma música que é assim... Ele se chama Bina Bay. A cabana que não é. Eu amo uma ima e eu chamo que não é diz e press. Eu não levo full all. Eu não fui no meu dia no sol. Eu não fui no meu dia no sol. Eu não wanna feel you call. Ele se chama Bina Bay. Eu não fui no meu dia no meu dia. Eu não fui no meu dia no meu dia. É assim, gente. A musiquinha que eu gosto, sabe? A maioria já conhece. Então, ela é uma música tipo antiga que eu gosto. Não é a musiquinha que ele já conhece. Né? Então, gente. O primeiro lado já está feito. Eu achei que ficou bonito, tá? Falar a verdade. Eu achei que ficou bem bonito. Ó, gente. Vamos lá no meu Instagram que tem muita coisa legal. Tipo, tem dança. Tem várias coisas maneiras, tá? E eu vou fazer o próximo lado. Já volto com vocês. Um, dois, três. Gente, hoje eu pensei que... Ah, esqueci de falar que eu botei batom, gente. E ainda não fiz do outro lado. Mas eu pensei que hoje seria um dia que eu fizesse um vídeo assim só de maquiagem normal. Mas agora que eu estou percebendo que eu estou fazendo maquiagem toda laranja. E laranja é a fruta laranja. Então, eu estava pensando em fazer uma laranjinha aqui do rosto do meu... Rosto do meu lado. No lado do meu rosto. E eu achei bem bonitinho, gente. Pra falar a verdade. Tá? E eu gostei bastante. Então... Eu achei fofinho. Tá? E eu vou lá no meu Instagram outro dia. Eu vou fazer aquelas memes inspiradas em emojis. E vou fazer pra vocês sim, tá? Pra ninguém achar que eu não estou falhando. E vou postar. E vou fazer na verdade uns stories. Lá sim. Pra vocês saberem que eu postei um canal... Postei vídeo lá no canal. Hoje. E aqui também. Porque eu estou gravando um vídeo. E meus amigos meus filhos. E isso, gente. Eu já volto com vocês. Em 3, 2, 1. Com o outro lado. Pronto. Em 3, 2, 1. Gente. Voltei com os dois ladinhos. Pelitos. Olha que linda a minha maquiagem. Que eu fiz, gente. E eu percebi que eu não vou fazer nada no meu rosto, não. Só vou deixar assim mesmo. E vou fazer a minha laranhaninha. Que eu vou tentar fazer agora. Tá? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. E já volto com vocês. Vou tentar fazer a laranja. Já volto. Gente. Então. Já acabei. Vocês já estão me perguntando. As laranjinhas que fofinhas, né? Já estão me perguntando. Manu. O que é esse negócio na sua boca? Aqui escorrendo. Então, gente. Não é sangue laranja. Tipo. Porque nenhum bicho. É tipo vampiro. Não é sangue de laranja. É suco de laranja escorrendo na minha boca. Tá, gente? Mas não sei se parece muito. Aí eu tiro pra fazer a foto do Instagram. Tá, gente? Então, um beijo. Tchau. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar meu canal e meu Instagram. Meu Instagram é manu.marques. Vem te meu canal. É direto do quarto da Manu Marques. Não se esqueçam de se inscrever no meu Instagram. E no meu canal. Que a gente está no meu canal. 2 mil inscritos. E no meu Instagram a gente está no 500 seguidores. Então, vai lá. Tá, gente? Um beijo. Tchau. Não se esqueçam de compartilhar meu canal. Para seus amigos e para seus familiares. Dá like. Ativar o sininho. E compartilhar para todos os amigos e para seus familiares. E no meu canal. Deixar de dar um comentário bonitinho. Tá, gente? Um beijinho. E tchau. Beijinhos da Manu. Beijocas da Manu.